Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixas noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixas noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Traz luz para sombras Escalas, montanhas pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar E traz luz para sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixas noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo Nem merecê-lo E mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Amém Amém Amém